Vale a pena vender por encomendas? Eu não sei qual modelo de negócio que você trabalha hoje, mas existem inúmeras pessoas que ainda vendem só por encomenda. E se você vende só por encomenda, eu tenho um recado pra você. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil, e hoje ajudo pessoas como você a ter mais sucesso vendendo produtos físicos na internet. Se você chegou nesse vídeo, se você é da nossa comunidade lá do Telegram, já comenta aqui em Íntimas da Sá, pra eu saber que você é de lá. Se você ainda não é da comunidade do Telegram, que é o meu canal onde eu gero muito conteúdo de valor pra vocês, aqui embaixo tem o link pra você entrar. E já coloca aqui qual que é a sua loja, o que você vende, eu quero conhecer mais vocês, eu quero saber mais o que vocês fazem. Se você gostar do vídeo, deixa um like, que pra mim é importante. Se não gostar, tu deixa também, combinado? Só não vende mais produtos por encomenda, fechou? Deixa eu te explicar a origem disso. Primeiro, esse vídeo não é pra você que vende produtos customizados, não seja trouxa, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que vendem produtos comuns, produtos que não são customizados, e só trabalham com encomenda. O problema de trabalhar com encomenda é que você vende um produto que você ainda não tem, que pode ser que o seu fornecedor não tenha pra te entregar, você perde o input imediato da sua audiência, das pessoas que compram de você, de vir e comprar aquele produto ali na hora. Você precisa de muito mais esforço pra gerenciar isso, porque como se trata de uma encomenda, você tem que acertar a cor, o tamanho, o modelo. Já se você tem um produto ali à disposição do cliente na loja, ele leva aquele que ele gostou naquela hora e pronto, então você não perde a oportunidade. Ainda tem várias desvantagens. A pessoa encomenda quando chega ela não quer, quando chega não é aquilo que ela achava que era, quando chega ela não gosta, ela encomenda e nem sempre ela paga antes, então quando chega já passou várias outras coisas, aconteceram outras coisas na vida dela, ela não tem dinheiro. E vender por encomenda vira um limitador do seu crescimento. Eu não conheço nenhuma empresa que vende por encomenda. Aí você deve pensar, a Natura vende, a Avon vende. Não, eles não vendem por encomenda. Quem vende por encomenda pra Natura, Avon, Boticário, etc., são as revendedoras. Elas pegam encomendas, só que elas, quando vão comprar do Avon, por exemplo, ela não faz, o Avon não vende pra ela sobre encomenda dela. Quando ela pede pro Avon, o Avon já tem esse produto. Então quem vende por encomenda é revendedora, o Avon não, o Avon tem estoque. E o porquê que acontece que as pessoas não conseguem ter estoque? Por falta de gestão de caixa, por falta de foco, por falta de querer mesmo fazer acontecer. Se você quer ter uma empresa de verdade, se você quer crescer, se você quer faturar 100, 200, 500, mil, milhões por mês, você pode. Mas você precisa estar preparado pra isso. Imagina você gerenciar 10 pedidos de encomenda por mês, é uma coisa. Gerenciar 100 é outra. 300 é outra. A quantidade de mão de obra que você gasta, o risco que você tem, é muito maior que você comprar os produtos e ter os produtos na sua empresa pra vender esses produtos pros seus clientes e potenciais clientes. Pensa um pouco mais na estratégia que você tem feito. E nesse momento as pessoas falam, ah, mas e dropship funciona? Eu prefiro não falar sobre dropship. Eu não faço dropship. Eu não acredito no dropship como modelo de negócio pra pessoas que querem construir marca. E eu ajudo pessoas a construírem marcas, assim como eu construí a Francisca Jones. Existem casos e casos. Então, por exemplo, você vai encontrar pessoas que vendem bolsa pra bebê, customizada. É óbvio. Não tem como ela não ser por encomenda porque vai ser customizada, né? Agora ela pode ter bolsas, né? Como essa pessoa que vende produtos customizados pode abrir o leque de produtos dele e começar a ter produtos pronta entrega. Ele pode ter um produto customizado com, por exemplo, assim, amor da vovó. Uma bolsa escrito amor da vovó ela atende muito mais gente do que uma bolsa escrito Pedro Paulo. Concorda comigo? Príncipe Paulo, como vocês quiserem. Então, são customizados porque foi customizado. Então, é a avó que tá dando pra criança. Então, quando tá lá escrito amor da vovó, você consegue atingir muito mais pessoas com um único produto. E esse produto, ele não precisa ser customizado. Ele pode ser um produto que você tem em estoque, tá? Então, você pode ter o produto lá em estoque pra atender as pessoas e esse produto vai ter o mesmo valor agregado que um produto que tem o nome do seu cliente, por exemplo. Mas voltando ao caso das pessoas que vendem produtos físicos na internet e querem vender só por encomenda. Quando você coloca um produto por encomenda, o problema é muito mais do empreendedor do que do cliente ou da audiência. Eu tenho uma aluna que ela vendia só por encomenda. E ela vendia muita réplica. Eu não sei se você sabe, vender réplicas é ilegal. Vender réplicas é crime. E hoje existem inúmeras pessoas que vendem réplicas na internet. Isso é crime, é ilegal. Você não vai construir uma empresa sustentável e escalável vendendo réplicas, vendendo um produto que é crime. E ela vendia réplicas, eu orientei ela. E a orientação que eu faço toda vez que vocês estão fazendo uma coisa que não é correta é ir migrando gradativamente pro outro segmento, né? Outra coisa que ela fazia, ela vendia óculos por encomenda. E eu comecei a questionar ela por que não ter um estoque de óculos? Por que não vender o produto ali? E ela foi indo, foi indo e só por ter o produto ela escalou as vendas dela em 400%. 400% foi o quanto ela escalou as vendas dela por ter o produto. Olha que gigante isso, olha que poderoso isso. Olha o poder de ter estoque. E eu sei que muitas pessoas não compram estoque porque tem medo de encalhar, tem medo de ficar com o estoque parado. Só que você vai ficar com o estoque parado se você não conhecer bem a sua persona. Você vai ter produtos parados se você não fizer campanha, não fizer ações, não entender sobre o giro desse estoque dentro do seu negócio. Eu também sei que tem várias pessoas que empreendem e que elas veem o negócio como uma fonte de segunda renda, uma fonte de renda extra, uma fonte de um dinheirinho, de ganhar um dinheirinho extra, uma fonte de renda extra, coisas do tipo. E essas coisas são coisas que não têm comprometimento. E se você não tem comprometimento, como é que você vai construir uma empresa? Eu pergunto sempre para as pessoas qual que é o seu sonho de salário. Aliás, comenta aqui embaixo para mim qual que é o seu sonho de salário. Aí as pessoas falam ah, eu tenho o sonho de ter 5 mil, 10 mil, 15 mil de salário, 30 mil de salário. E nesse momento eu trago elas para a realidade perguntando o seguinte, se você quer ter 10 mil de salário, quanto você acredita que a sua empresa precisa vender por mês para você tirar 10 mil limpo de salário para você. E muitas pessoas não sabem responder porque não tem noção dos processos de uma empresa. Mas tudo isso você pode aprender. Eu aprendi, você pode aprender. E essa jornada pode ser muito mais fácil, mais tranquila e suave para você. Desde que você esteja disposto a construir uma empresa séria de verdade. Desde que você esteja disposto a fazer acontecer um negócio vendendo os produtos e principalmente tendo produtos pronta entrega para poder vender. Mais uma vez, cuidado para não confundir os negócios. Se o seu modelo de negócio é personalizado, tudo bem, foca no personalizado. Mas se você quer vender produtos físicos pela internet e ganhar escala com isso, você precisa ter estoque. Eu falo muito com vocês sobre variedade e quantidade, né? E nessa hora de comprar o primeiro estoque, você deve ficar com dúvidas, tá? Mas quantas peças eu vou comprar? O que eu vou comprar? Bem, se você já vende por encomenda, você já tem uma noção que as pessoas gostam, o que elas querem, o que elas querem comprar, como elas se relacionam com você vai ser a resposta do que elas querem comprar. Procure comprar de fornecedores que têm reposição. Isso vai te dar um poder de escala gigante. Essa dica vale ouro. Se alguém tivesse me contado isso quando eu comecei a Francisca Joias, com certeza estaria muito, muito, muito maior. Porque quando você compra de alguém que consegue te dar reposição, você pode investir menos no estoque. E caso você tenha, compra um produto que encalhou, que não saiu, que não teve a procura que você esperava, você não arriscou tanto. Porém, de contrapartida, se você apostou em um produto que foi sucesso de vendas, você consegue escalar muito mais rápido. Você consegue ligar na fábrica, pedir para o fornecedor trazer mais e ter muito mais daquele item que você vendeu. E assim conseguir atender muito mais pessoas. E se você vende hoje e já usa as redes sociais ou se você vende fisicamente para pessoas, você já deve ter passado pela situação de todo mundo querer um produto que acabou. E isso se dá pelo velho hábito de comprar variedade e não quantidade. Mas esse é assunto para um outro vídeo que a gente vai conversar. Aqui embaixo, eu vou deixar o link do meu canal do Telegram para você se comunicar comigo, para a gente trocar várias ideias lá. Aqui embaixo também tem o link do curso de WhatsApp Business, que é um curso onde eu ajudo você a vender mais produtos físicos usando a internet. Tenho certeza que vai escalar muito as suas vendas. E se você quiser me acompanhar no Instagram, no Facebook, vem comigo. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe o comentário aqui embaixo que eu venho responder. Aqui eu vou deixar para você mais dois vídeos. Clica aqui, vem assistir comigo. Eu tenho certeza que você vai amar. Tem aqui o vídeo número um e aqui o vídeo número dois. Beijo grande. Até o próximo. Tchau, tchau.